Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu vou responder uma tag super famosa aqui no YouTube chamada Tag dos 50%. Vou fazer um balanço geral dessa primeira metade do ano de 2022. Mas antes de começar a conversar sobre os livros, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal caso você não seja um inscrito, deixe um like no vídeo se você gostar do conteúdo e também compartilha com aquele seu amigo que gosta de ler. Nós temos vídeo toda semana aqui no canal, na segunda e na quarta, sobre livros, vida cristã, resenhas de livros, dicas de livros então tem sempre uma conversa boa por aqui. Queria te lembrar também que eu vou deixar todos os links para os livros que eu citar aqui no box de descrições comprando por esses links, comprando qualquer coisa na verdade, por esses links que eu vou deixar aqui principalmente lá na Amazon, você me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube. Mas agora vamos deixar de conversa, vamos começar logo a responder as perguntas da tag São 15 perguntas, se eu não me engano, ela é uma tag de um americano, foi um americano que criou não sei como é o nome dele, não consegui rastrear a origem dessa tag mas tem vários canais brasileiros que já fazem, eu peguei as perguntas lá no canal da Paloma Lima e aí eu vou olhar aqui as tags, mas não fui eu que criei a tag, é isso que tem que ficar claro aqui Nós temos várias perguntas, 15 como eu disse A primeira pergunta é a seguinte, o melhor livro que você leu até agora? Já começa sim com essa pergunta difícil, né? E o melhor livro que eu li até agora foi o Cartas a uma Igreja Acanhada, da Dorothy Sayers Gente, foi uma grata surpresa, eu nunca tinha lido nada dessa autora e eu amei esse livro, eu amei o jeito que ela escreve ela tem um domínio assim da teologia muito grande ela tem um domínio das palavras, da literatura mesmo ela escreve ficção também, ficção policial além de escrever livros religiosos, livros com esse teor mais filosófico também e aqui nós vamos encontrar vários assuntos relacionados à vida cristã mas ela foca muito no trabalho, numa ética de trabalho e no nosso ofício enquanto trabalhadores nesse mundo de Deus é bem interessante, nós já temos resenha desse livro aqui no canal eu vou deixar aqui nos cards pra você ir lá conferir foi uma das resenhas que eu mais gostei de fazer esse ano a segunda pergunta é a melhor continuação que você leu até agora gente, eu não sou muito de ler séries de livros então eu vou dar uma roubadinha aqui nessa pergunta pra poder indicar um livro pra vocês eu tô lendo agora o livro As Crônicas de Erevel eu vou deixar uma foto dele aqui e esse livro não é uma continuação na verdade ele se passa antes da história ali das Crônicas de Olan inclusive os livros de Olan estão aqui, ó os três livros das Crônicas de Olan e Olan se passa num futuro, As Crônicas de Erevel vem antes, né? mas se passa no mesmo universo não é bem uma sequência mas se passa no mesmo universo eu tô dizendo que eu tô dando uma roubadinha porque eu comecei a ler esse livro agora em julho tô gravando essa tag em julho e o objetivo aqui é falar do primeiro semestre mas fica aí de dica pra você é um excelente livro e aí a terceira pergunta é a melhor leitura de livro lançamento deste ano eu acho que um dos maiores lançamentos desse ano se a gente for olhar aí pro mundo da teologia sem dúvidas foi o Ela, a imagem dele da Francine Veríssimo Walsh eu acredito que esse livro veio pra contribuir muito pras nossas conversas sobre feminilidade achei um livro muito equilibrado muito bem escrito muito bem escrito deixo aqui o meu destaque pra esse aspecto desse livro porque eu amo quando um livro é teologicamente bem escrito a teologia do livro é muito boa mas a escrita do autor também é muito boa então sem dúvidas esse aqui foi um baita destaque aí desse primeiro semestre de 2022 a quarta pergunta é o livro mais aguardado para o segundo semestre gente, de novo eu não sou a pessoa que acompanha lançamento no máximo eu vejo no Instagram o que as editoras colocam, né? a Thomas Nelson geralmente coloca ah, livros que estão em pré-venda agora em agosto né, agora então eles sempre dão esses spoilers mas eu sinceramente não acompanho um livro que eu quero muito ler é o segundo e o terceiro livro do... da saga da espiã da realeza eu li o primeiro livro dessa saga que se eu não me engano a autora ainda está escrevendo já está no décimo sexto livro mas os livros aqui em português, né? aqui no Brasil estão saindo pela Arqueiro e aí eu estou super ansiosa pra ler se eu não me engano o segundo livro já saiu mas eu também estou ansiosa pra ler o terceiro vou aproveitar quando eu for comprar pra comprar os dois a espiã da realeza foi um livro assim bem divertido que eu li, bem despretensioso aquele livro puro entretenimento mas muito legal bem escrito também então eu estou ansiosa aí por esse lançamento no segundo semestre a quinta pergunta é o livro que mais te decepcionou esse ano gente, eu vou colocar aqui o Droga de Americana do Pedro Bandeira eu li a série dos caras, né? vários livros da série dos caras quando eu era ali pré-adolescente e eu lembro que eu amei foi assim, uma série muito importante pra minha formação como leitora e eu fui ler o Droga de Americana querendo ter esse gostinho ali daquele momento tão bom que eu vivi com os livros mas o livro não me pegou eu não amei, sabe? e eu pensei nossa, será que é porque eu estou mais velha e por isso eu não gostei? mas gente, eu amo o livro Infanto Juvenil se você acompanha aqui o canal há algum tempo você sabe que eu amo livros Infanto Juvenil e eu fui ver vários reviews também desse livro e muitas pessoas disseram a mesma coisa que o livro não foi tão bom então foi uma decepção desse ano eu estou olhando aqui pra eu já ler a próxima pergunta que é a sexta o livro que mais te surpreendeu esse ano gente, eu fui bastante surpreendida por esse livro aqui o Daisy Jones and the Six eu li em janeiro foi um dos primeiros livros que eu li esse ano e eu gostei demais foi um livro assim, diferente do que eu estou acostumada fala, narra e a trajetória dessa banda The Six e da Daisy Jones e é uma banda fictícia mas você jura que a banda existe você sai do livro querendo ouvir as músicas no Spotify procurando assim nossa, essa banda precisa existir e foi um livro que me surpreendeu positivamente principalmente porque a Taylor Jenkins Reid que é a autora desse livro ela está super bombada muita gente recomendando os livros dela mas eu não tenho gostado mais das resenhas dos outros livros mas esse aqui eu amei recomendo se você gosta aí desse tipo de trajetória uma banda de rock então é um livro também enfim gente é bem aquele estereótipozão de banda de rock o pessoal bem louco assim da vida mas é muito interessante acompanhar essa trajetória a sétima pergunta é um novo autor favorito pode ser tanto um autor que estreou esse semestre que lançou algum livro esse semestre ou algum autor que eu não conhecia e que eu tive esse primeiro contato nesse primeiro semestre de 2022 e aqui eu vou colocar Isaac Asimov eu vou deixar aqui o livrinho que eu li dele que foi o Fim da Eternidade eu amei ter esse primeiro contato com Isaac Asimov eu saí do livro querendo ler outras coisas do autor então foi sim um novo autor favorito eu gosto muito de ficção científica e com certeza eu precisava ler um dos mestres da ficção científica o Isaac Asimov e agora eu já quero ler outras coisas dele a oitava pergunta é livro mais diferente que já leu até agora gente aqui eu vou colocar o livro Gatos vou deixar a foto dele porque eu não achei aqui na estante talvez vocês achem antes de mim aqui na estante vou deixar a foto dele aqui é um livro do T.S. Eliot e é um livro em formato é todo ritmado é um grande poema na verdade e eu não sou acostumada a ler poesia por isso que eu vou colocar aqui como livro mais diferente eu definitivamente não tenho esse costume é uma coisa que eu quero ler mais o meu marido lê bastante e conhece nossa ele é bem entendido assim de poesia mas eu leio muito pouco e foi um livro maravilhoso eu amei eu amo gatos né então foi um livro divertido ai muito muito maravilhoso mesmo então recomendo aí a leitura de Gatos também poderia colocar Alice porque Alice é bem esquisitão se você já leu Alice no País das Maravilhas eu li esse ano pela primeira vez e é um livro bem esquisitão então é um livro diferente também apesar de ser um clássico todo mundo conhece né a história da Alice eu acho que é uma das mais reproduzidas aí dos últimos tempos pergunta 9 é seu personagem favorito mais recente e eu vou emendar aqui com a pergunta 10 que é um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre eu vou juntar essas duas perguntas porque a resposta é a mesma minha personagem preferida desse primeiro semestre foi a Jenny Air e o livro que me fez chorar também foi o livro de Jenny Air vai ter uma mini roubadinha aqui porque eu não terminei de ler o livro ainda não foi um livro completamente lido no segundo semestre eu comecei a ler em junho né então vale e foi realmente um livro que me fez chorar ai gente que livro sofrido mas eu tô amando demais nossa que livro incrível e assim que eu terminar eu pretendo trazer uma resenha aqui pra vocês então a Jenny também foi uma das minhas personagens preferidas né e foi um livro que me fez chorar a próxima pergunta é a décima primeira um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre e aqui eu vou colocar o A Espiando a Realeza eu disse pra vocês que eu tô esperando os próximos livros dessa série e foi um livro que me fez feliz porque eu li no mês do meu aniversário eu ganhei de presente de aniversário então eu tava toda naquela aura ali de ler livros bons pra comemorar esse mês né meu aniversário foi em maio e esse livro aqui como eu falei pra vocês é um livro bem despretensioso eu queria ler uma coisa despretensiosa que me fizesse dar gargalhada que me fizesse devorar ali o livro e ainda tem um mistério aqui gente aí que foi melhor mesmo um mistério assim bem de boa né nada sangrento nada muito pesado então gostei demais foi aquela leitura despretensiosa que me fez feliz que me fez lembrar que os livros também podem trazer esses momentos leves despretensiosos e não apenas né os livros não nos levam apenas a grandes reflexões ou mudam a nossa vida eles também servem pra esses momentos mais de boinha décima segunda pergunta é a melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora gente só choro né eu não assisto séries nem filme essa é uma verdade que eu tenho relutado em assumir para o mundo né em dizer para a sociedade mas gente eu sou muito difícil de assistir série e filme filme eu ainda assisto mais vira e mexe eu estou assistindo alguns filmes com meu marido o negócio não é que eu não goste gente de entretenimento né de cinema eu amo eu amo tenho meus filmes preferidos tenho minhas séries preferidas o problema é que eu não tenho paciência sabe aquela paciência que o pessoal diz que não tem para livro né para esperar a trama se desenrolar eu não tenho para filme eu fico assim certo e aí né não tenho paciência então tudo que eu assisto de série eu assisto com minhas amigas ou assisto com meu marido é muito difícil muito difícil mesmo assistir alguma coisa sozinha então eu acho que a única coisa que eu posso indicar aqui para vocês é a série The Witcher que eu assisti a segunda temporada minha amiga Débora veio aqui para o Rio Grande do Sul passar um tempo aqui e aí ela reassistiu ela já tinha assistido né a segunda temporada de The Witcher comigo e se eu não me engano The Witcher era um RPG virou um livro e depois virou a série enfim tem um livro tem um RPG e tem a série também da Netflix então eu posso indicar aqui essa adaptação para vocês eu gosto muito de The Witcher tem que pular umas ceninhas mas é super pulável super de boa a décima terceira pergunta é sua resenha favorita desse primeiro semestre gente eu vou citar aqui três né vou aqui fazer um merchan para o meu próprio canal um jabá eu gostei muito da série que eu estou fazendo falta só o último capítulo a série Redimindo o Seu Tempo do livro baseada no livro Redimindo o Seu Tempo também do Jordan Raynor é uma série que eu estou orgulhosa de ter feito sabe de ter abordado todos aqueles pontos a série tem ajudado muitas pessoas vira e mexe eu recebo feedback de pessoas que conseguiram estão conseguindo gerenciar melhor o seu tempo a sua vida a sua rotina devocional a sua rotina de trabalho por causa dos ensinamentos da série então gostei muito de fazer não só a resenha mas essa série que já está no sexto episódio só falta o sétimo gostei bastante também da resenha de cartas a uma igreja acanhada né da Dorothy Sayers que foi o meu livro preferido primeiro porque foi o meu livro preferido do semestre segundo porque é uma autora que não é muito quer dizer ela é conhecida gente ela é bastante conhecida mas agora que a gente está tendo novas publicações dela aqui né então gostei muito da resenha dos pontos que eu abordei ali e uma outra resenha que eu gostei muito de fazer foi do Príncipe Caspian eu estou relendo eu reli na verdade as Crônicas de Nárnia pela sei lá quantas vezes que eu li esse livro né mas gostei muito da resenha de Príncipe Caspian que eu fiz porque nessa releitura eu percebi detalhes que eu não tinha percebido antes então foi muito bom aí eu trouxe alguns desses insights na resenha vou deixar tudo nos cards aqui nos cards eu acho que dessa vez eu acertei aqui nos cards para vocês conferirem todas essas resenhas e aí a décima quarta pergunta é o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano eu tenho dois aqui para mostrar para vocês que eu achei assim lindos o primeiro deles o mais recente na verdade foi um livro que a editora Shemar me enviou gente olha que coisa maravilhosa eu amei esse livro eu achei ele lindíssimo eu pedi ajuda ao Pedro meu marido para me ajudar a escolher essa daqui e eu amei eu amo azul né então eu amei a capa amei as cores amei esse esse desenho aqui esse padrão na capa e esse aqui é um livro de ficção cristã que foi escrito no século XIX então bem interessante né que é um livro mais antiguinho e chama Caminhando para o céu a jornada de uma mulher na piedade a editora Shemar me enviou achei maravilhoso e quero ler porque ele é bonito sou dessas né me conta aqui embaixo se você compra livro pela capa se você lê livro porque a capa é bonita eu faço isso né gente beleza importa e aí um segundo livro que eu achei assim maravilhoso foi esse aqui o Redimindo o Seu Tempo a capa em português gente tá esta coisa assim belíssima belíssima uma edição linda parceria aí da Pilgrim com a Purpose Paper lindo demais né eu tenho aqui a capa em inglês assim gente eu gosto sabe da capa em inglês mas a capa em português é muito bonita é que a capa em inglês também é bonita mas a português né linda a última pergunta da tag é quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano gente também sou péssima para fazer essas previsões porque as minhas previsões eu já fiz lá naquele vídeo de 12 livros para 2022 inclusive deixa eu dar um update para vocês tá rolando né tá fluindo espero lá em dezembro dizer gente li todos os livros tomara quem creia diz amém aí igreja mas os livros fora aquela lista de 12 livros que eu quero ler esse ano é eu posso citar aqui o bem sei que tudo pode diz que eu quero ler tipo mês que vem né esse mês ainda na verdade julho bem sei que tudo pode da Francine quero ler também tá lá em cima não vai dar para pegar agora mas aquela trilogia liturgias culturais inclusive tá na minha lista de 12 livros eu disse que não ia tá né mas quero muito tô ficando tô vendo assim referências a esse livro em outros lugares como eu disse é a trilogia liturgias culturais do James K.A. Smith quero muito ler não sei se consigo ler todos os três livros esse ano mas quero ler e um outro livro que também tô super empolgada para reler é Os Miseráveis do Vitor Hugo faz um tempo faz muito tempo que eu li mas é das melhores coisas que eu já li na minha vida das melhores coisas que a humanidade já produziu então eu quero muito reler Os Miseráveis esse ano e é isso gente me contem aqui embaixo quais dessas perguntas né você quer responder qual foi o melhor livro que você já leu o melhor lançamento peguem aí as perguntas e escolham algumas para responder aqui nos comentários vamos continuar essa conversa é isso muito obrigada por terem assistido até aqui continuem comigo no restante desse ano eu acredito que uma das minhas maiores conquistas nesse ano de 2022 foi voltar com o canal fazia muito tempo que eu tava pra voltar mas esse ano graças a Deus desde janeiro a gente tem vídeo toda semana e agora dois vídeos por semana eu já agradeço a vocês todo o feedback o encorajamento os comentários que vocês deixam aqui eu agradeço a vocês que compram pelo meu link na Amazon isso tudo é muito importante continuem compartilhando aqui o canal o meu desejo mais profundo é que a gente continue juntos falando sobre livros incentivando a boa leitura né então eu espero que vocês fiquem aqui comigo se inscrevam aqui no canal pra não perder nenhum dos próximos vídeos até a próxima Deus abençoe vocês beijos